Olá, bem-vindos ao canal. O café é rico em compostos antioxidantes. A cafeína presente no café ajuda a promover o crescimento do cabelo e adiciona brilho ao seu cabelo. O óleo de café promove o crescimento do cabelo, tornando perfeito para quem tem cabelos finos e queda de cabelo. Esta receita também é excelente para quem está passando pela transição capilar. Não é à toa que tantos cosméticos têm cafeína em suas composições. Para fazer esta receita, você precisará de 4 colheres de pó de café, 8 colheres de azeite de oliva extra virgem ou óleo de coco. Nesta receita, a quantidade de óleo será sempre o dobro da de café. Coloque o café e o óleo em uma panela. Aqueça a mistura em fogo baixo por aproximadamente 10 minutos, mexendo ocasionalmente. Espere esfriar e coe o óleo usando o gás ou um filtro de café. Veja agora como usar o óleo de café nos cabelos. Como tratamento pré-xampu. Para promover o crescimento dos cabelos, basta aplicar o óleo sobre o seu cabelo e massagear em seu couro cabeludo e deixar cerca de 10 a 20 minutos antes de lavar o cabelo. Máscara capilar durante a noite para promover o crescimento dos cabelos e deixar o cabelo mais forte. A cafeína estimula a circulação sanguínea, o que estimula também os folículos capilares. Massageie o óleo em seu couro cabeludo com as pontas dos dedos e deixá-lo agir durante a noite para deixar o cabelo mais forte e acelerar o crescimento dos cabelos. Para quem tem cabelos finos e queda de cabelo. Aplique nos cabelos secos, massageando bem o couro cabeludo. Deixe agir por 30 minutos e lave normalmente. Shampoo de café Adicione algumas gotas de óleo no shampoo quando você for lavar o cabelo. Isso fará seu cabelo crescer muito rápido. Serum capilar Aplique nas pontas dos cabelos para cicatrizar as pontas duplas e adicionar brilho. Aplique uma pequeníssima quantidade do óleo de café no cabelo lavado e finalizar como de costume. Use no cabelo molhado para um tratamento com óleo quente. Aplique sobre todo o cabelo molhado e cubra com a toalha quente. Deixe agir por 20 minutos e depois enxague normalmente. Não deixe de fazer esta receita. Vocês ficarão surpresos com o resultado. Muito obrigada por assistir!